Música Ao todo são quatro crianças, a mais nova tem um ano e sete meses e a mais velha cinco anos. Margarida Muniz é a mãe dos menores, a mulher desapareceu há pouco mais de um mês e abandonou os filhos com o tio que também é menor. No dia da gravação da reportagem o adolescente completa 17 anos. A casa que eles moram é simples e não tem nenhum tipo de conforto. Na geladeira os alimentos são poucos e falta leite para a mais nova beber. O tio, apesar da pouca idade, aparentemente cuida bem dos sobrinhos. Entre eles não se vê brinquedos. Os pequenos passam a maioria do tempo sem fazer nada. Os vizinhos têm ajudado como podem. As poucas roupas que a família possui estão velhas e rasgadas. Um dos meninos confidenciou a nossa equipe que adoraria usar um tênis. O tio, que cuida dos quatro sobrinhos, pede ajuda à população. Eu morava na roça, vinha assim, final de semana, minha irmã sumiu, abandonou as crianças, eu estou cuidando dela sozinha. Já fazia um mês que ela sumiu, ninguém sabe por onde anda, eu estava passando apertado com os meninos aqui. E queria uma ajuda, uma força de vocês. De acordo com o adolescente, ele não tem a menor ideia do paradeiro da irmã. Eu não tenho nem a mínima ideia de onde é que ela foi. Ela tinha algum namorado, era usuária de drogas. Ela tinha um namorado, mas o namorado dela também sumiu, não sei para onde é que anda. Nem notícia, nem um telefonema, a gente não recebe para saber onde é que anda, como é que está, se está bem. Você acredita que ela tenha ido embora com esse namorado ou não? Eu acho que tem. Ela mexia com drogas? Não, mexia não. Como que você faz para cuidar dessas quatro crianças? Quando aparece um serviço assim, eu deixo a minha tia ou minha prima olhando os meninos aqui, eu vou, fico durante o dia trabalhando e volto para cuidar, para ganhar um dinheirinho para cuidar dos meninos, que eu passo apertado aqui com eles. Desempregado e sem profissão, ele conta o que falta em casa e ainda as principais dificuldades que tem passado para cuidar e manter as quatro crianças. É um leite, uma fralda, uma roupa para os meninos que estão precisando, um calçado, uma cesta básica, ajuda muito também. E as coisinhas básicas só que eu preciso para cuidar deles, porque o trem aqui está difícil. O adolescente que se tornou de um dia para o outro responsável pela sobrevivência de quatro crianças, dá exemplo de caráter e humanidade. Perguntado sobre a possibilidade dos sobrinhos serem encaminhados para uma instituição de acolhimento, ele se emociona e diz que pretende mantê-los juntos. É porque eu vi tudo crescendo desde o bebezinho, os quatro, e eu não dou conta não de apartar deles não, porque para mim é a mesma coisa de um irmão, um filho, porque eu gosto deles demais. O pai das crianças foi assassinado em 2013 e agora elas ficaram órfãs de mãe viva. A sorte delas é o tio, tão jovem, mas responsável. O adolescente pede ajuda de todos para criar os sobrinhos. Eles moram na rua João Olímpio, número 1285, no Mamueiro, abaixo da escola do bairro. Tudo é bem-vindo, porque eles não têm praticamente nada.